Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson do Método, eu sou defensor público e hoje eu quero falar com você sobre quero alguma coisa, mas eu não faço. Isso acontece com você, você quer alguma coisa, deseja alguma coisa, mas não consegue. Você sabe por que isso pode estar acontecendo? O nome disso pode ser autossabotagem. E eu vou explicar autossabotagem de uma forma bem simples e bem clara. Imagine que você quer estudar, você quer passar em um concurso, você deseja realmente isso. Só que existem alguns fatores que, por acaso, te impedem. Você não estuda, você acaba deixando isso para um outro momento e acaba nunca fazendo, ou nunca fazendo do jeito que deveria fazer. Isso pode estar acontecendo devido a um fator. Nós, como seres humanos, temos vários papéis. Tem o papel do concurseiro, tem o papel do pai, tem o papel da mãe, tem o papel da pessoa que trabalha, do profissional. Então você, ao mesmo tempo, está exercendo vários papéis. Você não é só estudante, concurseiro, você é também pai, é mãe, é um profissional, tem outros fatores, é filho. Quando você exerce vários papéis, esses papéis, em algum momento, eles podem conflitar, eles podem brigar entre si. No momento que você se determina ou quer estudar, você está no papel de concurseiro, papel de quem vai estudar o assunto. Mas, nesse momento, o papel de mãe e pai pode conflitar. Você tem seu filho, você está preocupado com seu filho, você está preocupado com sua saúde, você está preocupado com outras coisas. E isso pode estar sabotando o papel de estudante. Isso, no fundo, é o que é auto-sabotagem. Quando você exerce vários papéis, e todos nós exercemos vários papéis, um papel, ele ganha relevância em determinado momento sobre o outro. E quando esse papel ganha relevância, o outro, ele fica diminuído. Ele não tem tanta importância. Só para você entender, para eu exemplificar, deixar um pouco mais claro, eu estava fazendo uma aula sobre esse assunto com um amigo meu, que é especialista em programação neurolinguística, que é o que estuda, dentre vários aspectos, a auto-sabotagem. Um aluno falou o seguinte, No momento que eu estou estudando, eu estou pensando na minha filha, estou preocupado com minha filha. Entre minha filha e estudar, minha filha está em primeiro lugar. Tudo bem, mas essa preocupação, no momento errado, é interferência de um papel no outro papel. O papel de mãe interferindo no papel de concurseiro, de estudante. E é isso, quando você tem isso bem claro na sua cabeça, você sabe quais são os papéis, você consegue identificar qual o momento em que você não vai deixar a sua mente sabotar o seu projeto, o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso. Porque no momento que você está estudando, você precisa ter muita clareza, ter muito foco, ter muita disciplina para se manter naquilo e não deixar fatores externos virem e atrapalharem o seu estudo, a sua concentração. Então, a auto-sabotagem é isso. E a gente nem percebe, às vezes é inconsciente. Mas quando a gente está atento para o fator que nós temos vários papéis e que um papel pode interferir no outro, você começa a ter consciência sobre isso, você começa a perceber. Olha, será que esse papel ou esse pensamento está interferindo aqui na minha qualidade de estudo? E quando você começa a pensar sobre isso, entender e identificar isso, é o primeiro passo para você não se auto-sabotar. Para você seguir firme o seu objetivo na sua conquista, que é a aprovação no concurso público. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a não se auto-sabotar e a começar a identificar esse tipo de situação. Se você gostou desse vídeo, clique e compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, coloque um comentário aqui embaixo para a gente conversar. Grande abraço e até o próximo vídeo.